Quer aprender a fazer essa pegada, rapaziada? É só você comprar meus cursos, beleza? Me chame no WhatsApp e me siga no Instagram, Emerson Braza Music, beleza? Esse banjão aqui, ó, vai para o grande Adriano, né? Adriano que mora ali em Rio Grande da Serra, ABC, São Paulo. Obrigado, Adriano, pela compra. Banjo tá cantando alto, rapaziada, quer comprar instrumentos? Me chame aí, beleza? Beleza, ó, som legal, som alto. Quer saber mais dos vídeos? Me acompanhe também no YouTube, beleza? Valeu, valeu!